Boa tarde, turma. Bom, aqui estou mostrando um reboco aqui que não chega até o chão. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Olha lá. Está ali. Por que não chega ao chão esse reboco? Aqui, quando eu vim botar a cerâmica, aqui vai fazer o rodapé, né? O rodapé sempre fica fora do reboco. Aí aqui você vai limpar o reboco, cai aqui sujeirinha, bascui em cima do rodapé. Aí agora estou inovando o que aqui? Utilizando o rodapé embutido. Você embute ele dentro. Aí fica rente ao reboco. Uma coisa que eu não sabia. Isso é nova para mim. Dica aí da construção. Beleza? Rodapé embutido.